Fala, galera! Mais um dia aqui nos nossos 100 dias na Ampli. E adivinha só? Mais uma análise de edital. Hoje a gente vai falar a respeito de um edital muito esperado. Tinha muita gente ansioso pela saída desse edital, que é o Tribunal Regional Federal, TRF 4ª Região. E adivinha só? Tem vaga para TI. Vamos dar uma olhada nesse edital aí. Bom, galera, então vamos dar uma olhada nesse edital. Três cargos para a tecnologia da informação. E tem uma novidade bacana aqui na Amplia sobre esse concurso para vocês, que a gente vai ver já. Vamos dar uma olhada. Olha só, inscrições de 3 de junho essa semana, tá? Fica ligado aí, já pode se inscrever até o dia 26 de junho. O edital saiu, já tem um período curto de inscrições e a prova já é dia 4 de agosto, cara. Fica ligado, falta muito pouco tempo aí. Foco agora nos estudos do cargo que você escolher, porque tem para técnico e dois cargos de analista. Um cargo de analista mais voltado para a área de desenvolvimento e outro cargo de analista mais para a área de infra. Beleza? A Banca Organizadora é uma velha conhecida amiga nossa, eu gosto bastante da banca, que é a Fundação Carlos Chagas, a FCC. A gente aqui na Amplia está bem acostumado a trabalhar com a FCC. É uma das principais bancas do país, é uma banca de renome, é uma banca que a gente confia bastante nas questões. Não era muito assim no passado, mas ela evoluiu muito. Então, é uma banca que a gente conhece, já destrinchou e confiamos nela. Confiamos, mas é aquilo, aquela confiança que, caso ela quebre a nossa confiança, a gente vai entrar com recurso contra ela. E aí, pessoal? Tem três cargos, como eu já falei para vocês, ambos para uma carga horária de 40 horas, a diferença está onde? No din-din, no bolso, no salário. Porque o cargo de analista aqui, tanto para sistemas de tecnologia da informação, quanto para infraestrutura, é de R$ 12.455,00. E o cargo de técnico é de R$ 7.591,00. Excelentes salários aí, tendo em vista os concursos que têm aparecido. Até o cargo de técnico tem um salário muito alto. Técnico, tecnologia da informação, o nome do cargo. Todos eles, total de vagas, CR. Não temos como saber quantos vão ser convocados, mas vai ter convocado, né, pessoal? O concurso, o TRF é um órgão, uma entidade que está precisando de gente, então, com certeza vai ter convocado. Fica ligado no concurso, não dá mole. E aqui, pessoal, que a gente tem uma novidade legal para você que é um concurseiro, que vai fazer um desses três cargos, um concurso para um desses três cargos, que são três cursos que a gente está lançando hoje aqui no Amplia para contemplar tanto o cargo de analista de sistemas de TI, o cargo de infraestrutura e o cargo de técnico. São três cursos lançados aqui. A gente vai botar o link aqui abaixo para você conseguir acessar. E eles são cursos reta final, beleza, pessoal? Cursos focados em exercício dos concursos anteriores de FCC e tribunais, de maneira que a gente quer deixar vocês preparados aí, overdose de exercício de questão tanto de português, direito constitucional, direito administrativo, TI, é claro, de todos os assuntos que caem nessa prova, para te deixar preparado nessa reta final aí para você ir lá e mandar bem. Conhecendo bem a FCC como a gente conhece, a gente sabe que a gente vai fazer um trabalho bem assertivo. Clica no link aqui abaixo, que você vai ter acesso aqui quem são os professores, a carga horária, tudo certinho. É um curso mais curto, mais tiro curto, para você, nessa fase final, conseguir conciliar com revisões que você estiver fazendo, estudos de assuntos novos, mas cai dentro das questões da FCC. Sempre a gente vai resolver questão puxando um pouquinho de teoria para você lembrar ou aprender sobre aquele assunto. Beleza? Vamos continuar vendo sobre os cargos? Vamos lá. Cargo de analista apoio especializado na parte de TI, lotação, pessoal, Rio Grande do Sul, TRF 4ª região, lá no Sul. Então, você vai ter as lotações, tanto como lotação Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? Para cadastro de reservas aí. Esse concurso, ele mantém vagas apenas, ele contempla vagas apenas para essas regiões. Beleza? Então, pessoal, é aquele padrão, tá? Os requisitos, é diploma, certificado, registrado, curso superior completo. Beleza? As atividades aqui são atividades, vamos botar o link aqui embaixo, depois você lê com calma, atividades ligadas à parte de sistemas de informação, tá? A parte de análise, implementação, programação de sistemas. Então, depois você olha com mais calma a respeito disso. O cargo de infraestrutura, mesma coisa, tá? Mesmo os requisitos, mesma lotação, com atividades mais ligadas à parte de redes, segurança, né? Definições estratégicas de metodologia serem usadas para processamento, prospecção de tecnologias, etc, etc. E o cargo de técnico aqui, como requisito um pouquinho diferente, né? O comprovante de conclusão de ensino médio, devidamente reconhecido, mais tranquilo, né? Para você que ainda não tem o nível superior. E ele tem como ideia principal você prestar suporte técnico segundo o nível aos usuários. Então, algo que com certeza o TRF está precisando bastante também, né? Legal, pessoal. Então, para analista judiciário, o que vai cair na tua prova? Dá uma olhada aqui. Em português, você tem 10 questões, raciocínio lógico, RLM 5, Direito 5, Conhecimentos específicos, 30 questões. A diferença aqui é que você tem um peso 2 nas questões de TI, então, você acaba tendo 60 pontos, vamos dizer assim, só em TI, mais 10 aqui e 10, 80 pontos aqui, né? E você tem 2 estudos de caso. Legal? Então, tem peso 1 cada um. Você tem 2 estudos de caso para fazer discursivas aí durante a tua prova. Beleza? Fica ligado, pessoal. Então, em português, é aquele padrão, né? Para analista judiciário, você vai ter interpretação de texto, argumentação, pressuposto, ortografia, acentuação, concordância, crase, redação, pontuação, aquele padrão que você já conhece, né? Raciocínio lógico e matemático, também, nada de muito diferente aqui. Você vai ter frações, expressões numéricas, estrutura lógica de relações arbitrárias, etc, etc, raciocínio sequencial, entre outras coisas aqui. Em direito administrativo, ele tem uma parte mais concisa, né, do edital, falando a respeito da 8.112, obviamente, né? Fala um pouquinho aqui também sobre licitações e contratos administrativos, tá? E, na parte de constitucional, a parte de princípios fundamentais, direitos e garantias, nacionalidade, organização do Estado, bem enxuto também, uma parte mais enxuta do edital. Beleza? E aí, Felipe, o que cai de TI? Ora, pessoal, cai a parte de arquitetura, segurança, banco de dados, linguagens de programação, engenharia de software. Legal? Mais além, arquitetura de aplicações, parte de gestão, PMBOK, fundamentos de IT. Legal? E a parte de inglês está aqui, vocabulário técnico com expressões em inglês. Legal? Essa é a parte relacionada à tecnologia da informação, tá? Então, aqui, só para você ter uma ideia, a gente colocou com detalhes aqui, separado, já tudo que tem no edital a respeito dessa parte aqui, desse cargo específico, tá? Então, arquitetura, pouquinha coisa, tá, pessoal? Bem enxuto mesmo a parte principal a respeito do processador, memória, organização do computador, né? A parte hardware, software. Segurança tem criptografia, vulnerabilidades, VPN, firewall, XSS, injeção, aquelas fragilidades de aplicação web, vulnerabilidades de aplicação web. Banco de dados, ele tem desde Big Data, Data Warehouse, até a parte padrão de MER, modelo de entidade de relacionamento, DR, etc, etc. Em linguagem de programação, pessoal, você vai ver desde a parte de estrutura de dados, orientação, objeto, até linguagem de programação, tá? Principalmente PHP e Python. E aí ele vai falar de framework, JavaScript, Angular, JavaScript, JQuery, tá? Vai falar de JSON, XML, também XML Schema, etc, etc. Se liga em PHP, tá? Vai cair discursiva de PHP, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Engenharia de software, padrão, tá? Git, a gente viu um vídeo aqui sobre Git, falando a respeito, né? Que tem caído em prova a respeito de controle de versão, versionamento de software, modelo relacional, processos de desenvolvimento. Vai falar de ágil, testes e outras coisas. Arquitetura de aplicações vai cair, conceitos de Web Service, Soap e REST, temos um curso, o professor Fontinha aqui, completar a sua respeito desse assunto, tá? E conceitos sobre desenvolvimento web e mobile, eu venho aqui para falar com você a respeito disso, tá? Tem bastante coisa legal para a gente mencionar a respeito disso aí e até IA cai na prova, cara. Cara, olha que maneiro. PMBOK 5 cai, ITU 3, e é isso, tá? Em relação às questões de estudo de caso, se liga, tá, pessoal? Vai cair para esse cargo uma questão de segurança da informação e uma questão de PHP. Se liga que tem um curso aqui de programação PHP do professor Matheus Gregório muito completo, que você vai conseguir aprender muito sobre isso, tá? E vai estar pronto para essa questão da prova aqui, muito provavelmente, tá? Já em relação ao cargo de infraestrutura, arquitetura de computadores e segurança muito parecido, tá, pessoal? Que o cargo anterior, tá? Tem além, diferente do cargo, né, de sistemas de informação, do cargo de infra, ele vai falar sobre sistemas operacionais. E aí tem Linux, Windows Server, LDAP, computação em nuvem, Elastic Search, até ele começa a falar a respeito de detalhes de servidor de aplicação. Venho aqui falar com você a respeito disso também, tá? O pessoal Felipe Leite vai estar aqui falando, beleza? E outros, outros detalhes aqui a respeito de containers, orquestração, virtualização dos servidores, tá? Em redes de computadores, a gente tem o padrão, tá? Nem cai tanto detalhe assim, tá bem enxuto essa parte do edital. Se a gente comparar com o edital do BRB, é um edital muito mais direto, direcionado, do que o edital generalista do BRB, né? E aqui você vai ver DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, VLAN, TCP e IP, um monte, você já conhece tudo isso aqui, né? Temos um curso bem legal, bem completo aqui do professor Bruno a respeito desses assuntos também. Legal, você dá uma olhada depois, professor Bruno Barbosa. Armazenamento de dados, basicamente, RIDE, NAS, SAM, né? Banco de dados, mais enxuto que o edital de analista, tá? Continuando caindo OLAP BI e padrão banco de dados também. Lembrando que em linguagem de programação ele quer saber de Python e de Shell Script. Pessoal, Python, curso aqui na Amplia, né? Desse professor aqui que vos fala, tem aqui, vamos botar o link aqui embaixo também, tá? Gerenciamento de projeto, mesma coisa, ITUV3, mesma coisa. Tem uma interseção muito grande entre os editais. E pessoal, e pra surpresa um pouco até da gente aqui da Amplia, o edital foi muito mais direto ao ponto do que editais anteriores de tribunais, tá? Principalmente TRFs. Então, é um momento bom de você estudar pra esse edital, ele tá bem chuto, bem focado. A gente ficou bem animado quando a gente viu, porque a gente viu que era um... dava pra fazer um trabalho legal de reta final com esse edital aqui, tá? De novo, quando a gente fala de estudo de caso, pro cargo de infra, segurança da informação na questão 1 e redes de computadores na questão 2, tá? De novo, temos um curso legal aqui, bem teórico com questões, professor Bruno Barbosa, que vai te dar um up nessa reta final, tá? Pessoal, pra técnico, judiciário, a gente tem muito parecido, tá? Pra... em relação a distribuições das questões, na verdade, igual, né? Anterior. Português, raciocínio lógico, direito administrativo e direito constitucional, muito parecido, nem sei se tem alguma diferença, depois você dá uma olhada aqui, se você for fazer o cargo de técnico, tá? Aqui embaixo, o nosso PPT. E em relação a parte de TI, ele cai fundamentos de organização de computadores e aqui ele fala de Shell Script Linux, VBScript até, tá? Chatinho, mas cai, tá? Sistemas operacionais, LDAP, monitoramento, aquele padrão que você já conhece. Redes de computadores, bem chutinho, segurança também, banco de dados também, tá? Pode ver que aqui e basicamente em segurança cai antivírus, backup, aquele padrão, criptografia, certificação digital. Poucos protocolos aqui na parte de redes, pede wireless também, tá? E banco de dados bem específico a respeito da parte mais básica de banco de dados aí, Fundamentos de SGBD, SQL, DML, DDL, álgebra relacional, sem grandes problemas, tá? E linguagem de programação, conceitos de orientação objeto, tá? polimorfismo, tipo de dados, estrutura de dados, aquele negócio que você já conhece, né? E a parte de ITUV3, também cai, não cai, PMBOK, para técnico. Pessoal, estudo de caso, HTML5, como linguagem 2, e organização e arquitetura de computadores, como linguagem, como questão 1, linguagem não, né? Questão 1 e questão 2, essa pessoa aqui de programação já quer falar de linguagem, né? Então, pessoal, a gente tem um curso bem completo aqui na Amplia também sobre linguagem HTML, então, fica a dica de você dar uma olhadinha depois, que é bem completão, também passa por várias áreas do HTML5, todas as tags do HTML, as principais, então, vale a pena você dar uma olhada. Então, pessoal, fica a dica aqui para esse concurso, tá? Dá uma olhada no link aqui de baixo para ver os cursos aqui que a Amplia vai te proporcionar para esses três cursos que a Amplia vai te proporcionar para esses três cargos voltados para a TI. Mais uma oportunidade aqui com o curso focado, reta final, com os melhores professores. Clica no link e dá uma olhada em quem são os professores que vão estar aqui com a gente. Beleza? Só digo isso. Amanhã a gente volta com mais um vídeo todo dia, por 100 dias, vídeos sobre tecnologia e informação aqui no canal da Amplia. Valeu! Até amanhã! Tchau!